e aí ó aí ó aí quando voltar os shows ó vai tá assim ó é o bicho olha para trás abc da amazônia pato no tucupi pegar uma galeca que você tá bravo galeca que você tá bravo vocês não me acordaram você queria ver o abc da amazônia com vocês sabem eu fiz aquela cabana ali ó vinha até na minha moto mas já tava muito manjada você já sabia onde era que eu tava aí eu fui ventei de botar uma rede ó desse pau para que lá no topo senão ela não vai me pegar não aí dormi sozinho todo cuidinho quando pensava que não uma babadeira na cara quando eu olhei a onça fui inventado dá uma facada na onça pegou foi de um punho da rede cai de lado se maquiava minha sorte que eu não fraturei nada e ainda consegui correr da onça olha ela de novo calma reflexão do momento eu queria ser esse peixe mas o peixe não pode ser esse peixe eu tô comendo e depois eu vou comer e arrumado e rapaz porra é essa aqui ó é o marco sacudeiro é o marco das meninas é o pedro da viola é o moço pedro dela muito boa noite boa noite boa passando para deixar muito de boas vindas né calma 3,7 milhão a maioria 3 3 milhão e setecentos pessoas atrás de tu atrás deu não demonstrar para ela que merece o seu tempo para dizer pouco das ideias novas dos lugares de onde vem do coração o risco é veio mais bonito feito na ilha de madagascar papo de japão primo na viola com humildade ninguém sabe onde quer um Eu estou com a música da Oceania do Brasil aqui de perto Aquele momento é da rua, se eu vou me acompanhar Está me acompanhando Boa tarde Vem pra você Nessa casa querida Muita felicidade Muitos anos de vida Agora é mais que ir para almoçar, pessoal E olha Ah, as duas Muitos anos de vida Parabéns a você Nessa casa